Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje vamos falar aqui dessa espécie, a Galeotia ciliata planta de fácil cultivo, origem brasileira uma planta que é amplamente dispersa na natureza em vários estados na qual até hoje não se teve registro apenas no sul onde em regiões bem mais frias, mas nos demais estados aí Goiás, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Amazonas e os demais estados aí, nos quais todos eles se encontra essa planta sim, encontrava-se, hoje não se encontra mais com tanta facilidade pois essa planta em 2007, ela acabou entrando aí para a lista de plantas em risco de extinção aí então é uma planta que infelizmente não se acha tão facilmente mas ela é originária e bem dispersa aí na região, nas regiões bom pessoal, é uma planta sim, que é de fácil cultivo gosta de bastante umidade do ar precisa de um substrato bem drenado como vocês podem ver aqui o substrato que eu uso são em pedaços maiores tem um pouco de esfagno, um pouco de chanchinho mas em casca de peroba, casca de pinhos, carvão fiz um mix bem variado aí para estar cultivando essa planta uma planta de flores não tão pequenas, de flores aí medianas portando entre 7 e 12 centímetros cada flor essa planta produz aí cerca de até 6 flores na mesma haste já aconteceu comigo, dela dá 6 flores na mesma haste uma planta que está sempre florida, não tem época exata de floração ela está sempre com hastes novas, sempre florindo muitas vezes o período que ela fica aí menor aí sim, o período maior que ela fica sem floração que ela já ficou aqui comigo foi de 25 dias que foi o intervalo do qual ela gastou para soltar uma nova haste e abrir novos botões então é uma planta assim, que entolceira muito fácil que tem um desenvolvimento muito rápido infelizmente não é uma planta que tem um vegetal tão bonito devido ao descarte de folhas essa planta tem hábito de descartar algumas folhas quando vai ficando mais velha as folhas delas, como você pode ver é uma folha bonita, uma folha bem vistosa, bem bonita assim que ela vai ficando mais velha ela vai pegando esse aspecto com as manchinhas nas folhas como vocês podem ver aqui tem outras folhas mais velhas olha para vocês verem isso aqui gente, não é ataque de acro que muitas vezes o pessoal fala ah, isso é ataque de acro não, não é é natural da planta ela tem essa característica então ela descarta essas folhas com o tempo ela vai fazendo isso aí logo ela vai secando e acaba descartando a folha tem bulbos aí bem suculentos bem vistosos na época tem uma certa época do ano que ela não fica tão bonita assim aparentemente é justamente na época que ela mais sente que ela mais descarta folhas então isso ocorre geralmente agora do mês de meados de março até por volta de meados de maio e ela não fica tão bonita depois disso essa planta pega um vigor muito bonito fica um belíssimo arranjo é uma planta que as próprias folhas e bulbos são bonitas ela quase que nem não precisa de flores para estar se destacando mas é uma planta também que tem flores apesar de serem esse meio esverdeado tem esse labelo branco com um leve sopro rosado que se destaca em meio às outras aí é uma planta muito interessante mesmo de se ter em coleção essa planta teve-se a tentar aí alguns cuidados pois é uma planta que precisa de regras não só regras de de água no caso aí uma regra de irrigação mas sim uma regra de adubação então pessoal essa planta que eu já pude perceber aqui com ela é o seguinte se você tem hábito de adubá-la uma vez duas por mês você tem que sempre manter esse hábito se você faltar aí com esse hábito no seu orquidário alguma vez ela acaba sentindo ela é uma planta que tem uma sensibilidade parece que sim muito avulsada pois eu já pude notar aqui o seguinte eu tenho mania de aguar minhas plantas todos os dias porque a maioria dos meus vasos são bem drenados substrato eu uso substratos bem grossos como vocês podem ver aqui é uma planta recém plantada que eu replantei então é substrato bem grosso até mesmo ceológines são plantas que gostam de umidade mas a umidade do ar do meu orquidário é bem alta então isso faz com que seque o substrato rápido e que mantém a umidade no ambiente então eu faço essas regas todos os dias o dia que eu não faço a rega essa planta ela sente não sei o motivo assim se ela precisa de água não sei se é no vaso ou no ambiente não sei explicar para vocês assim mais especificamente porque é uma planta assim que tem muito pouco registro muito pouco conhecida uma planta aí que é difícil um orquidófilo aí um colecionador que tenha conhecimento dessa planta e até mesmo de outras espécies do gênero é uma plantinha que não forma cápsulas facilmente eu já tentei várias vezes para estar reproduzindo essa planta mas não consegui ainda então infelizmente deve ser por isso que essa planta está entrando em extinção porque houve grande coleta aí dessa planta muitos infelizmente não conseguiram cultivá-la devido a essa necessidade de umidade alta para um bom desenvolvimento e aí ela acaba perdendo as plantas e ela não forma cápsulas tão facilmente nem na natureza nem nos orquidários então isso acaba pondo a planta em risco de extinção então pessoal essa planta não tem muito o que dizer para vocês porque não tem um estudo avançado não tem uma ficha técnica dela então o que dá para se ter aí dessa planta é mais mesmo o que se adquire no cultivo ou na experiência que ela mesmo nos como se diz ela mesmo nos fornece então pessoal mas é isso se vocês gostaram do vídeo deixe o like compartilhe o vídeo com os amigos logo mais teremos outros vídeos aí também tá bom e fiquem com Deus e até mais tchau tchau